Os bombeiros são de parabéns, esta corporação de bombeiros hoje em particular está de parabéns, os soldados da paz de Carcavelos, os e as soldados da paz de Carcavelos são de parabéns. A Câmara Municipal de Cascais tem um olhar particular para estas associações? A Câmara Municipal de Cascais tem um olhar particular, uma atenção especial e mais que tudo isso tem uma obrigação acrescida. Enquanto Presidente Junta, o que é que sente o apoio por parte da Câmara Municipal de Cascais? É muito gratificante contar com o apoio da Câmara Municipal de Cascais, que tem feito um trabalho notável no apoio aos bombeiros deste concelho, a especial aqui da freguesia de Carcavelos e Paredes, onde são já vários os meios que esta corporação recebeu, fruto do orçamento participativo e fruto de uma boa gestão da Câmara Municipal, que permite apoiar os bombeiros a serem mais ativos e a serem mais eficazes nas ações de socorro e de salvamento. Este orçamento participativo, há cerca de seis meses atrás, receberam uma outra ambulância? É verdade, confirmo. Os bombeiros de Carcavelos e São Domingos de Rana são muito ativos na comunidade. São compostos por um conjunto de 183 elementos, entre os vários escalões, e só estes elementos todos, multiplicados pelas suas famílias, representam uma grande parte da comunidade. E aqui em Carcavelos e São Domingos de Rana, os cidadãos sentem este compromisso com esta associação, de tal forma que temos sempre, ano após ano, sessões de aniversário como esta, completamente cheias, porque as pessoas abraçam o desafio dos bombeiros com muita paixão. Doutora Maria do Céu, tendo a proteção civil nas suas mãos, como é que está a proteção civil em Cascais? A proteção civil de Cascais está bem e recomenda-se e está com muita esperança que este seja um verão mais calmo que o verão do ano passado. Estamos a trabalhar para isso, estamos todos com muita determinação, porém muitas vezes não chega só a determinação. Estamos a trabalhar, é o que lhe posso garantir. Cascais, elevado às pessoas. TV Portugal, todo o mundo português. TV Portugal, reportagem.